Salve galera do PVT, estamos de volta com mais um Raiz do MMA, nesse quarto episódio da série eu reúno duas paixões nacionais numa história, futebol e MMA, um encontro improvável ocorrido em 1999 entre três grandes craques da época, Romário, Mark Kerr e Vitor Belfort. Tudo aconteceu num sábado de clássico entre Brasil e Argentina. O Vitor Belfort me ligou, me convidando para assistir o jogo na churrascaria Torão e dizendo que me aguardava lá com uma surpresa. Peguei o equipamento e imediatamente parti para o local e lá chegando do de cara com o Mark Kerr e o Belfort se acabando no rodízio. Só para contextualizar, o Kerr naquele momento era o lutador mais temido do mundo. O cara estava invicto, vindo de uma sequência de 11 vitórias, já tinha vencido o torneio WVC aqui no Brasil, 3 lutas numa noite, tinha vencido mais 2 torneios do UFC, o 14 e o 15, 4 lutas seguidas no Pride. Na época eu era editor da revista Tatame e a gente estava entrando na segunda semana de julho de 99 e ainda não tinha definido a matéria de capa. Enquanto assistíamos o Brasil dar um chocolate histórico na Argentina, 4x2, 1x1 de Ronaldo e 3x1 de Rivaldo, eu já rascunhava a pauta para um mano a mano onde o Kerr e o Belfort se entrevistariam analisando assuntos polêmicos do esporte naquele momento. Mas quando o jogo acabou e eu comecei a pegar o equipamento para entrevistá-los, o Vitor me pediu para guardar tudo para encontrarmos a tal surpresa. Pois bem, do lado de fora do Torão já tinha uma van nos aguardando e essa van nos levou para o Café do Gol, bar temático do Romário, localizado a pouco mais de 1km da churrascaria. E a surpresa já estava na porta nos esperando. Contextualizando com o momento, depois de nos dar aquela copa histórica de 1994, o Romário saiu do Barcelona no ápice da sua carreira e voltou ao Brasil jogando no Flamengo. Ou seja, ele era indiscutivelmente o jogador mais importante em atuação no Brasil e ainda era um dos protagonistas do futebol mundial. Conseguir uma exclusiva com o cara é algo tão difícil que a Regina Cazé ironizou o algemando no vestiário do Maracanã para o seu programa na Globo, o Muvuca. Olha que benção! De repente aquele desgraçado editor que não sabia o que fazer na capa daquele mês tinha à disposição por mais de 4 horas 3 dos maiores esportistas do mundo para uma reportagem exclusiva, e aí vale frisar que tudo isso só ocorreu porque o baixinho era fanzaço de Vale Tudo, e principalmente do Querra, isso num momento onde apoiar o nosso esporte era politicamente incorreto e pouquíssimos tinham a coragem de empunhar a nossa bandeira. Como naquele dia o café do gol estava lotado de fãs que foram assistir o jogo, o Romário nos levou para uma área VIP que ele chamava de escritório e acendeu um charuto cubano para os convidados. Segurei a ansiedade inicial e deixei eles ficarem à vontade de conversar um pouco, e no momento oportuno ataquei, sugerindo ao Romário e Querra que se entrevistassem. Os dois aceitaram de pronto e o papo acabou fluindo melhor do que eu imaginava. Lembro que o Querra perguntou quem eram os lutadores favoritos do baixinho e o Romário respondeu ele, Querra, Rickson e Vitor Belfort. Mas o melhor foi o desfecho da conversa, quando o Romário disse que sonhava em fazer um vale-tudo na praia do PP, em frente ao café do gol, com Belfort e Querra no card. Com a reportagem garantida, só faltava a capa com os três. E aproveitando o tom amistoso e o ótimo humor do baixinho, que disse que já tinha treinado jiu-jitsu, pedi que desse conhece o matalhão duplo, Mark Querra e Vitor Belfort. Romário hesitou, mas acabou me garantindo a imagem da capa daquela edição. Obviamente, se eu fosse embora naquela hora, já estaria satisfeitíssimo, mas essa história estava longe do fim. Na saída, o baixinho que era conhecido por gostar de uma anoitada nos convidou para esticar na boate People no Leblon. Obviamente, nessa etapa da noite, eu fui gentilmente convidado a guardar equipamento. Acabamos saindo da boate quatro da manhã e já na van, voltando para a barra, ouvi o Romário falando com o Vitor que o levaria para ser o primeiro lutador de vale-tudo do Flamengo. Confesso que pensei que o baixinho tinha bebido umas e outras, mas na semana seguinte, o Vitor me ligou confirmando o chamado e fomos juntos ao Flamengo, onde o Romário se recuperava no departamento médico e já começava a treinar com bola. E foi no campo, entre um olé e outro, que o baixinho não só confirmou que o patrocínio tinha sido fechado, como disse que o Vitor seria apresentado para a torcida dali a três dias num clássico com o Grêmio no Maracanã. Dito e feito, circo montado, Maracanã lotado, tudo pronto, Vitor ansiosíssimo, mas eis que o pessoal do marketing do Flamengo resolveu ter uma ideia de girico. Enquanto o placar eletrônico anunciava a contratação de Belfort, colocaram o lutador Leandro Furtado, aluno do bolão, com a camisa do Vasco invadindo o gramado e provocando a torcida. A ideia inicial seria o Belfort derrubar e mobilizar o vascaíno fake. O detalhe é que esqueceram de avisar a segurança e quando Leandro entrou no gramado, os PMs baixaram o cacete. Uma tremenda confusão que acabou merecendo amplo destaque da imprensa que caiu de pau na diretoria do Flamengo, principalmente depois da derrota de 4 a 3 pro Grêmio naquela noite, com um show de Ronaldinho Gaúcho. Pior que, no final, quem acabou pagando o pato foi o Belfort, que, graças à exposição negativa do episódio, acabou tendo o contrato reincidido antes mesmo da primeira luta pelo Flamengo. Aliás, dá pra dizer que o baixinho foi meio pé-frio nessa história. Depois do Vitor ter o contrato rescindido com o Flamengo, o Mark Kerr também sofreu a primeira derrota de sua carreira por Igor Vovchanchin no Pride 7. O resultado acabou sendo revertido para no contest em consequência das joelhadas ilegais aplicadas pelo ucraniano. Mas o fato é que, a partir dessa luta, o Kerr perdeu a aura de imbatível nunca mais seria o mesmo. Bom, mas o único nessa história que não tem o direito de chamar o baixinho de pé frio e reclamar de nada sou eu. Até porque, além desse tremendo furo de reportagem que garantiu uma das maiores vendagens da história da tatame, o Romário ainda me ajudaria numa outra oportunidade, em 2003, quando, já vestindo a camisa do Vasco, me salvou na produção de uma capa para a revista japonesa Number. Mas essa eu conto pra vocês outro dia.